Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje vamos dar partida no 190, diz o Nego Bala que vai ficar girador Mas pera ai o pessoal ta perguntando, que moto que é essa? Que moto que é essa? Olha aqui a moto aqui ó Essa ai Essa é a preta? A preta Nega Bala A preta Bala A ai rapaziada, 155 Nego Bala ai ó, ta andando dia a dia Dia a dia O Girinal Original do bom E agora vai virar um 190 É isso ai Na verdade a gente vai tirar esse motor original, vai pôr o motorzinho do cliente, regular e despachar É isso mesmo E a pergunta aqui não cala Ou a pergunta que fica Não Esse motor vai voltar para a original? Nunca Tirar o motor do quadro e voltar a original? Ah, ele ta tirando né Negoinho Não, vai ter um vídeo dele também Vai fazer um projetaço aqui, mais ou menos parecido com aquele É isso ai Se aquele fica bom, lógico É isso, lógico, mas vai ficar Pô, o motorzinho do menino ficou bonito hein rapaziada Aqui ó, tampa polida Não é cromada, essas tampas que ele mandou para a gente que é as tampas polidas Tá ó, não sei onde que ele poliu, ele mesmo poliu lá Mas o motor ficou bom ó, um lado foi a carcaça soldada, olha aqui a solda ó A carcaça que trincou quando quebrou né, o balanceiro Quebrou o motor inteiro, quebrou o motor inteiro, quebrou biela tudo E essa outra carcaça é a carcaça que ele comprou e trouxe para a gente E tá aqui o motor montado, o motorzinho ficou bonito Olha que louco mano ó, pininho de 3 sem flange É isso ai Mano do céu, olha aqui Só o motor tem pino, nunca ninguém viu Não tem Só assistiu o Vidal Togiro, olha aqui É 4 milímetros, é 4 milímetros Não tem pino rapaziada 4 milímetros sem curso Hã? 4 milímetros sem curso 4 milímetros sem curso, nego ó Aí ó, topzera, motorzinho injetado Vai andar com o TBI original O TBI lá é igual o meu, eu vou deixar o meu Já tá com o bico de alta vazão lá Vai consertar a moto, ficou boa É, a gente tem que mandar o TBI com o bico com tudo pra ele Pra ele chegar lá e não tem problema Pega o bico que tá lá, joga aí, manda tudo pra ele Tchau, obrigado Centralzinha Atlan Pra ver Nossa, vai ficar da hora essa moto Mas ele vai querer a central mesmo? Vai sim É, tô fazendo o orçamento pra ele certinho Se caber no bolso dele com a central Atlan vai ficar Mas a gente vai fazer um negócio bom pra ele Esse bico que tá ali Ele já alimenta com folga já É, eu vou mandar pra ele Se ele falar aqui que quer Agora se tiver carro Eu consigo colocar o 2-step Consiga aumentar RPM Consiga um acerto fino, né? Na parte de alimentação também Então é isso aí É bem melhor Top Então esse rapaz da Nego Bala vai acabar de arrancar o motor aqui Já vamos jogar aquele motor no quadro Que eu não sei que se a gente tá usando a moto, mano Ah, porque aqui a gente vai fazer o acerto com o GRS, né? A gente tá com o GRS Pra moto original É, mas eu acho que não vai interferir muito no acerto lá, né mano? Na curvinha É o GRS pra moto original É, é um 190 Depois a gente usa outra curva, né? Mais grossa ali Ah, não vai dar tanta diferença É, eu vou ver primeiro que... Que semana que ele tá usando lá Uhum E é isso aí E a modelo é igualzinha a essa, mano É mesmo? É igualzinha É, preta assim, igualzinha Esse bico de alta vazão aqui Que é assim, mano É... Ele presta essa moto aqui É igual o CB300 2012, 2011, sabe? Certo Tem que ser o bico dessas motos Aham Mas aqui eu faço uma adaptação Que dá pra usar das motos mais novas Entendeu Que é o bico de alta vazão que a gente tem Que dá pra Twister das novas Dá pra CB300 Dá pras Titan 150 mais novas É que tem aquelas Titan Mix 2011 pra baixo Que é Que o bico é diferente, né mano? Não encaixa no bico da Dom Ah, entendi Entendeu? É o mesmo ano Esse, na verdade, esse modelo aí foi a primeira que saiu depois da Mix, né? Depois da Mix Parou a Mix e saiu esse modelo aí Tem aquela frente diferenciada lá, né? É, esse mesmo A frente do Bom Bom Viva É Aí... Aí que acontece? Tem que fazer uma adaptação no bico aqui Entendeu? E uma adaptação no plug Porque o plug lá é o plug gasolina Então tem que fazer uma adaptaçãozinha aqui Só Só vamos deixar Passar as coordenadas pra ele, né? Uhum Pra na hora que ele chegar lá Ele fazer a adaptação igual eu fiz aqui na moto da minha irmã Mas lembrando que A gente já vai meter já logo um top speed Entregar o motor pra ele dando... Não, aqui Rick Eu vou amaciar 170 por hora, 180, não sei Eu vou amaciar No modelo Não, eu vou amaciar igual eu amacio Carne pra fritar Carne Passar no amaciador Vou amaciar com amaciante É isso aí, rapaz Então o Nego Baldo tá terminando de tirar aqui Já tirou o escapamento Já tirou o peito de aço E vai tirar o motor Jogar o automotor A gente já vem com a primeira partida Ih, quero dar um rolê nessa moto Vamos ver como que ela ficar Quero descobrir se vai girar ou não Ah, vai Você tá doido Pininho de três, rapaziada Com biela dois minutos menor Pistão de 190 na gasolina Vai Beleza, ela já volta Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo Tô buscando, mano Desgreta E aí, Nego Bala Partida no trem? Partida Filé do boi? Filé do boi Rapaziada, ó Então, ó Tá aqui o motorzão do cliente 190 com três É o famoso 190 girador Bielinha dois minutos menor Pino de três RL tá lá, ó Lá no sol Ué, o sol tá mais baixo que o RL É isso mesmo É, Nego Bala Agora é hora de dar a partida Tem alguma coisa que fez ali Que alterou nada, né? Tá tudo Conforme os padrões originais Que a gente combinou de montar Montou Que foi o TBI original Que o cliente queria, né? É isso aí, TBI original A gente colocou um bico de alto vazão Pra facilitar no acerto Central Atron Tem a Central Atron Que tá com o acerto dela também E o Escape, o Bravo e o GRS GRS, rapaziada Aí, ó Então, agora o Neguinho vai dar uma ligada Não dá pra mostrar pra vocês Se ficou um girador ou não Ah, lembrando que eu já tava na moto Aqui é a curvinha original, né? Curvinha original Com a motor original Pode ser que Dá uma diferença em questão de cavalaria Se passar no dinamômetro, alguma coisa assim Ah, boa Vamos já passar no dinamômetro Já nesse vídeo Pra ver a cavalaria que ela tem Vamos Eu acho que vem em torno dos dezoito Vinte cavalos ali, viu? É, né? É um motorzinho simples Sente noventinha, gasolina É assim mesmo, né? É, lembrando que a moto é gasolina, rapaz Então, liga ela pra nós ver, nego, bala Fechou Ah, tem a sonda aqui Tá sonda Quem instalou a sonda Pra fazer o acerto, né, mano? Olha aí, ó Sondinha funcionando Sondinha da Fultec aí Certo? Partida elétrica, ó Pera aí Pino de três Pega na partida elétrica Um B2, muito menor Pino de três Tá achado na gasolina Então vai Vamos do brabo, viu? Vai Aí, rapaziada Pegou Ó Motorzinho de partida, ó Paralelo, viu? Paralelo Paralelo Mais vagabundo do que todos É, isso aí, ó GRS Tudo bonitinho Tu é doido? Tu é doido? A voz ficou bonitinho, hein? Lentinho, hein? Lentinho, hein? Esse motor Esse motor tá faltando um TBI, hein? Mano Faltando É muito motor pra fogo alimentação Ó Eu tenho um... Tem um cliente nosso Ele quer um motor desse com a mesma configuração Ele quer um 190 com pin de 3 Certo Porém Ele mandou um TBI Pra gente fazer um acerto nesse motor Com a Central Atlon Já mandaram a Central Atlon O TBI E as peças pra ele montar lá Você acha que dá certo? Mas TBI do que? Vai ser surpresa No final do vídeo Te mostro No final do vídeo te mostro É nada Ó, não é de CB300 Mas é maior que de 150 É de 160 Não dá De 160 não dá pra pôr Mas é da mesma família É? Eu vou te mostrar depois Vamos ver esse bagulho aqui Legal, gente O cheiro é gostoso, hein? Como tá o corte aqui? Ah, ele tá no 2-step aí, né? Ah, então se... Ela tá no neutro Entra no 2-step A gente tá no 2-step Porque vai que eu tô... Já atropela a válvula da moda do cara Tem que... Mas tem que montar tudo de novo, né? Tem que montar tudo de novo, né? Vai dar tiro mesmo o bagulho, hein, doido? É Ficou um geradorzinho, foi um motorzinho, mano Foi um motorzinho, foi um motorzinho, mano Foi um motorzinho originalzinho Na gasolina Tipo, 190 Tá bem de alta, viu? Não é mesmo? Bem de alta Então dá aquele rolezinho dela pra nós ver a bicha Passando afiada A gente é doido, hein, rapaziada? Olha só Eita, doido! A morte é passando, rapaziada Ó, como que topa, ó Eita! Me diz, grita Esse motorzinho é bem de alta O Dino é gostoso, né, Edinho? De alta, vem bem, mano Vamos passar no Dino, então? Vamos Vamos passar no Dino? Você já quer ver o TBI já? É, mostra lá então Então vai, põe lá no Dino aí Que eu vou pegar o TBI pra você ver Olha, o TBI já deu um talento Já coloquei corneta Já chegou aqui o TBI Eu já fiz de tudo já É malandro, hein Vamos pôr no Dino na mão, rapaziada Tudo certo? Tudo nos conformes? Tudo certo, nada resolvido Então... Eu tenho uma surpresa Tem uma surpresa, ó Ó Ó Cê tá doido Olha isso daqui Parece de 150, mas não é Parece de 160, mas também não é Hã? Esse daqui é de 150 Não é 750 é aumentado Não, não é É, aumentado é Mas não foi aumentado É original assim, de fábrica Honda A Honda A Honda já fez assim Isso daqui é de YBR Você precisa ver com o TBI Vê só Mano Pelo que eu tô vendo aqui escrito, ó É de XRE190 XRE190 Acertei, mano 32 milímetros, mano O que que você acha? 32 32 E o original? Original é 28 150, né? 4 milímetros 4 milímetros maior Tipo assim, ele fica... Ele é um pouco menor do que o da CB250 Twister, é? Twister É 34, né? O da Twister E o CB337, esse 32 Então é um intermediário ali pra... Galera... Mano Eu acho que... Vamos ver, né? Dinamombo tu vai mostrar pra nós Vem o bico da moto? Do TB aqui? Tem tudo ali É que eu tirei pra... Pra colocar corneta Eu tava no torneando Dá pra gente fazer um... Dá pra gente fazer um teste de vazão Do... Do bico da GRS Dá pra fazer Essa vez tem mais da 160 Aí eu... Ah, eu acho que deve ter, mano Aí eu torneei, tá vendo? Pra não colocar aquelas paredes, ó Sei Torneei ele Então... É interessante, sabe? Porque você monta uns por 4mm na... Na... Na 160 Aham Aí dá pra colocar um biquinho, né? Só pra não andar com bico... Tá bem Apesar que é mais fácil achar um bico... Ah, nós temos os bicos já de alta vazão Que eu acho que é mais barato, mano Mano, é mais fácil O bico da GRS é bem mais caro E outra? Não acha? As motos é nova É nova E é difícil quebrar essas motos Ô... IETB aqui, neguinho É só tirar esse e colocar esse Só que você vai ter que... Acertar Abrir o coletor Que não vai entrar no coletor original Ou trocar, né? Mais fácil trocar o coletor já Pra fazer o vídeo, né? Vou colocar um GRS190 aqui Dá também Como que deve ser o coletor dele? Só comprar um padrãozinho Então é isso aí, rapaziada Vamos fazer um vídeo agora O que tem de cavalaria Com o TBI original Lembrando que tá com o Central Atlon E no próximo vídeo nós Coloca o TBI Da XR190 4 litros maior aqui em diâmetro E dá um rolê na pista É, na pista Apesar que tá cheio de construção aí Não, não, não Eu quero dar um rolê na pista Com esse TBI já Não fechou E aqui tá no pelo que tá sem corneta Sem nada Sem nada, né? Só tá com a tampa ali Mas tá... Na peneira Agora passa aqui na mão Vamos ver que vai dar Aperta aí, aperta aí Aperta aí, aperta aí Aperta aí Aperta aí Aperta mais? Pera aí 50 por hora Vou soltar Demorou Terceiro Terceiro Ó Eu acabei vibrando um pouco Na roda, ó A roda tá torta Tá torta mesmo Aperta aí Tem um pouco Aperta aí Que, não então O que? Aperta aí Aperta aí Ô, Rick? Tô meio Preso aqui Por causa que O teclado e o mouse Que a gente usa aqui Pifou Acabou a bateria Ah, acabou a baterona É que tá parado Que o dinamômetro não usa Acabou a bateria, aí eu fiz uma adaptação aqui, mas ele tá meio bem... Não é adaptação, é adaptamento. É caminhada. Mostra o gráfico de essa moto primeira vez, falando aí vem, Negobala. O Ringo, o gráfico é bonito, viu? Só deu um errinho ali, mas é porque a roda tava aí pulando ali. Mas a verdade é que isso daqui não foi nem da roda, Ringo. Isso daqui foi questão da leitura mesmo do dinamômetro. É, Neguinho, isso daqui, ó. É TBI mesmo que tá faltando? É. Será que é verdade que o TBI vai mudar essa curva aí? Limpa, isso daqui limpa. Pô, até que vem bem, por ser bem original, destachado, gasolina. Na gasolina, deu quantos cavalos? Passou dos 20? Ah, passou. Eu tava chutando 18 cavalos, né? Foi, ela vem 20 cavalos aqui, ó. Dei de baixo quase, Ringo, ó. 20 cavalos. Deu 20 aqui, aí manteve até uns 21 e meio. 21 e meio, 21 e meio. Meu bom, hein? 21 e meio, rapaziada. 21 cavalos e meio, motinha na gasolina. Ah, top. Esse motorzinho aqui, gostei dele, Ringo. Por causa que ele é bem girador, Ringo. É girando, né, mano? Tá girando. E a linha curtinha, gostoso, né? É relinho, trabalha um pouco alto, mas, mano, filé do boi, rapaziada. Motorzinho aqui, você. Vai durar até quebrar. Dura até acabar, Ringo. Dura até acabar. Então, tem mais outro desse saindo. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo. As peças já tá tudo no jeito ali, pois eu vou mostrar no próximo vídeo. E vai com esse TBI pro cliente, ó. Que é do cliente, TBI, né? Ele mandou pra fazer o acerto com a Central Atlas. Porque é de longe, mano. Lá pro lado do Pernambuco, lá. E como que nós vai, tipo, regular a moto pro cara? Então, a gente vai regular nessa configuração, que é mais ou menos preparação de cabeçote, comando aí, vai ser igual, né? É, e pelo fato de ser na gasolina também, fica mais fácil. Mais fácil, né? Aí, se ele precisar mexer alguma coisinha lá, outra, nós conseguimos auxiliar ele, mano. Então, é interessante a gente deixar um pouquinho mais gordo aqui, né? É porque ela é mais calor, na verdade, né? Ela é calor. Pode deixar o que nós ando aqui mesmo, afiado aqui. A altitude lá dele é boa também. Deixa afiada e o valor já era. Mas daí também tá afiadinha. É isso aí, rapaziada. Então... O R$99,90 de sonda é o ideal. Top, né? Mas gostou, né? Próximo vídeo, a gente vai mostrar o resultado que vai dar, trocando apenas o TBI, de XRE190. Colocando o TBI de XRE190. E eu vou dar um rolê na pista com ela pra gente ver. Lembrando que não vai ser top speed porque a moto tá transferindo a relação original. Relação original. Então não tem como fazer top speed em relação original. Mas eu creio que essa moto deve ir na casa de R$150 por hora com o giro aberto aí. É, ela tá cortando por R$10,800. R$10,800? Então vem na casa de R$155 por hora, acho que vem com relação original. Então é isso aí. Próximo vídeo, eu vou dar um rolêzinho na pista com ela. com o TBI de XRE190. Passar no dinamão pra levar o resultado. Gira tanto que... Ih, olha o parafuso aqui, cadê? Surtou o bagulho doido. Nossa, nem o bala. É loucura de novo. Então é isso aí. Ó, o 190 não tá saindo, hein? Só tá sujo. É o novo 190. Esse é o novo 190, rapaziada. A ressurreição. Só tá sujo, ó. Tudo sujo. Logo, logo, ele está de volta. O kit tá pintando. Então é isso aí. Tchau, obrigado. Nós. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri